Abertura 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 No sé como se atreves a vestir de esa forma y salir, así A lo largo de mi vida he tenido varios nombres, cuando era niño era penitas... Porque era muy pequeño, y después, cuando tenía como... 12 anos, me chamava Pirinola, e depois me chamava Chirpichao, que significa assim como algo similar a Pirinola, que vai de arriba a baixo, todo o tempo está activa. E então me conhecem por payaso, que sou payaso, então me dizem Paya, então puse Payachao. Minus papás são payasos, meu irmão que já morreu também era payaso, então desde os 4 anos começou o payaso. Talvez quando o criança odiava ser payaso, porque às vezes como criança queres jogar, queres fazer outras atividades de criança, e às vezes quando já há certas responsabilidades, e isto era como um trabalho, na família que fazia. Por muito tempo na vida, he sabido que tenho esse don, que os meninos me siguen, que, pois não sei, eu causo um impacto a as pessoas e se rinde a mim ou me veem raro. Por que me querem ampliar a minha mãe? Eu estou tranquilo, meu irmão, eu não me lembro. Se eu tô assim, você tem que olhar. Se eu absolutamente um trabalho. Vamos lá, vamos lá, vai pra lá, vamos lá. Em 2012, em 2012, em 2012, Aí tivemos um accidente automovilístico onde meu irmão perdiu a vida, eu estive a ponto também, mas sigo vivo e então é isso, aprender de vida como quando tens uma missão por fazer, podem passar coisas, mas sempre estarás aí. Eu me dediquei, depois da morte de meu irmão, a trabalhar como uma pessoa normal, esquecendo de ser totalmente payasos, e foi muito difícil, porque todo o tempo usava traje e corbata, e na rua me diziam payasos os meninos, e era raro, porque eu ia de traje e de vestir, não havia nada que tenha um símbolo de payasos, então isso fez que me dê conta que eu tinha que ser payasos e dedicar-me a isso para toda a vida. Então decidi ser meu próprio jefe e ser feliz e viajar e poder sanar as pessoas por meio da risa e poder sanar a mim mesmo também. Assim como quando entré à escola, te fazem crer a ideia que... 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 vais a ser um artista, né? que eu não queria ser um artista de circo, nem estar em circo, nem trabalhar nas companhias internacionais mais famosas, mas eu queria ser algo próprio, ser único e autêntico, então me tocou tragar-me minhas palavras, eu uma vez disse, eu nunca vou estar na rua, e agora é o que mais me encanta ser. Música 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 O espectáculo... Hace 4... La tia e o peroné... Tudo dando riso e me fracturaram... Me he quemado... Me han passado muitos... Accidentes de minha... Porque não foram coisas que... As vezes... Cosas toques... Pero assim... Acá tenho outra... Um clavo de 30 centímetros... E por aqui... Por aqui... Por aqui... Todas são perfeitas... A vida é chamarca... Que bom... Listo... Há muitas coincidências... O dia que eu me acidente aqui... O dia que me vou... O dia que me operare... Então só toca... Como que... Hacer aí... Cuadrar... O rompecabezas... Claro... E pois são ciclos... Que sucederam na vida... Que a veces... Toca renacer... No... No... A veces... Lo sacralio... Según que... Pero... Estou muito claro... Lo que tem que fazer... E seguir... No pararei a fazer isto... Que me... Me ayuda... Que eu aprendi a ayudar... A mais... Personas... E... Llegó el payaso... Llenas las butacas... La función... Ya va a empezar... El circo... Siempre trae... Sus sorpresas... Siempre con sus rarezas... Que parecen normal... Cada vez que ven... Que se tropiezan... Y cada vez... Que arranca... Otro pedazo... De su voz... Gritando... Cosas... Que a todos... Les gustan... Lo que a veces... Disgusta... Es lo mismo... Otra vez... Número estelar... En este circo... La gente... Le aplaudía... Pero un día... Sin querer... Se dio cuenta... Que todos... Los aplausos... Como... Joven... Era difícil... Eh... Hacer reír... A las personas... ¿No? Cuando nadie... Venía... Y te daba una palabra... De aliento... ¿No? Y él... Nunca... Lograba... Hacer... Lo mismo... Con su cara... Pintada... Olvidó... Sonreír... Solo que era duro... Poder controlar... Esas emociones... Como persona... De... De esos apegos... A las personas... A la vida... Y entonces... Solo fue... Tener ese proceso... De... Aceptar... ¿No? Lo que es la muerte... Y seguir adelante... Entonces... Yo... Traté de olvidarme... Del payaso... Pero no el payaso... Y mi niño interior... Nunca me olvidó... Y siempre... Estuvo conmigo... Para sacarme adelante... Y es por eso que... Lo retomé... Y entonces... Las personas... Si... Nos olvidamos... De ser niños... Pues... Nos toca recordar... Ser niños... Para ser un poco... Más feliz... Haciendo esto... Me sana todo el tiempo... Al fin sonrió... 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 Creo que ser payaso... Es cosa seria... ¿No? Es hacerlo... Con mucho amor... Con mucho cariño... Y respeto... Porque... Somos... Grandes convocadores... De la risa... Y el mensaje que transmitimos... Debe de ser claro... Y preciso... Así como... Como lo importante... De la alegría... Y el buen humor... Que nos hacen... Ser más felices... En la vida... Solo podría decir... Que... El payaso... Es el mentiroso... Que siempre dice la verdad... El payaso... Es un poeta en acción... El espectáculo... Es la metamorfosis del hombre... Los personajes... Escapan de los libros... Y van a buscar a los autores... El hombre... El hombre... Escapa de la vida... Y se enfrenta a sus dioses... El payaso... Si... El payaso... Enfrenta al empresario... Escapa de la fiesta... Y va en búsqueda de sus estrellas... Y va en búsqueda... Un miento de espíritas... Tent Arc ... Enfrenta. Enfrenta... Tentu Sara... De unaそれ... Flóriendo... Escapa de las hojas... Enfrenta a sus minas... Su meus dzieci... Saúden... Los dijes...